Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é um vídeo extra da semana. Vocês estão acostumados a vídeos terça, quinta e sábado. Esse tá saindo na quarta-feira porque a Samsung não para. Ela simplesmente lançou um novo plugin, um novo módulo para o Good Lock. Pra quem não sabe, o Good Lock é um conjunto de módulos que te dão algumas funções a mais pra você personalizar e fazer algumas modificações no seu smartphone da Samsung. Se você não conhece ou ainda não tem o Good Lock instalado no seu smartphone da Samsung, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima que vai te levar direto pro vídeo, que te ensina a instalar, te explica o que é, como funciona cada módulo, como funciona cada módulo e várias outras dicas bem legais. Mas especificamente nesse vídeo, eu vou te ensinar como usar o HomeUp, que é o novo módulo que a Samsung lançou ontem. Então, sem enrolar muito, eu vou colocar a tela do celular aqui do lado e vou mostrar pra vocês como funciona esse novo módulo do Good Lock, beleza? Você vai baixar, provavelmente você já está com o Good Lock baixado no seu smartphone, você vai abrir e vai fazer uma atualização, caso não tenha aparecido pra você ainda. Se tiver essa atualização, você faz a atualização e depois que você fizer, você volta aqui no menu de módulos do Good Lock e vai ter essa opção aqui, HomeUp, beleza? O Good Lock, ele é todo em inglês, tá? Então, tenta seguir exatamente o que eu estou falando aqui, caso você não saiba inglês. É muito fácil, não é difícil de mexer, de fazer as configurações, mas presta atenção porque ele é todo em inglês, tá? Provavelmente ele vai vir aqui desativado, você vai ativar e temos três opções, que é o HomeScreen, Folder e Backup and Restore. O HomeScreen é a sua página inicial, a sua página principal da área de trabalho do seu smartphone. O Folder é uma pasta, tem algumas personalizações que você pode fazer nas pastas da sua tela inicial. E Backup and Restore é, no caso, pra você salvar e restaurar alguma configuração que você tenha feito. Tem a primeira opção aqui, HomeScreen Grid, que você vai poder modificar quantas grades, quantas linhas e quantas colunas vão ter na sua área de trabalho, na sua tela inicial. No normal, vou voltar aqui na configuração normal, quando você vem na configuração da tela, ele te dá essas opções, 4x5, 4x6, 5x5 e 5x6. A partir do aplicativo HomeUp, desse módulo HomeUp, agora você pode botar até 7x7, no caso, 7 linhas ou 7 colunas. Então, já abre uma possibilidade de você colocar mais ícone na sua área de trabalho, caso você queira. Vou botar aqui 7x7 e logo abaixo tem o Apps Screen Grid, que no caso é da sua gaveta de aplicativos. Quando você arrasta pra cima aqui e aparece essa sua gaveta de aplicativos, aqui eu tô com 7x1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 7x6. Aí o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no Good Lock e vou botar também 7x7. Aí vocês vão ver aqui como vai ficar, olha só como já ficou diferente a minha diagramação da tela aqui da gaveta de aplicativos. Essa é uma das hipóteses que você pode fazer nesse módulo HomeUp, tá? Mexer, alterar na sua home screen. Na terceira opção aqui tem o Background Blur Control. O que é isso? Você clicando aqui, você vai poder controlar a intensidade do blur quando você sobe a sua gaveta de aplicativos. Você pode colocar super embaçado, né? Esse blur, no caso, é como se fosse um desfoque. Você pode colocar super desfocado ou zero. No caso, não vai ficar desfocado. Vai aparecer o seu papel de parede ali por completo. Eu gosto dele aqui no 50%, porque ele fica num clima bem legal. Eu acho, eu gosto desse estilo. Tá? Voltando aqui, Loop Pages. Essa função é pra você, quando subir aqui a sua gaveta de aplicativos, você vai arrastando pro lado. No normal, quando você chega aqui nessa última página, ele não passa pra página seguinte, né? No caso, não vai pra primeira página. Você tem que voltar ao contrário pra você fazer, pra você chegar lá na primeira página. Aqui você tem essa possibilidade. Com esse Loop Page ativado, você pode ir aqui até o final e voltar simplesmente pra primeira página. Você tem um Loop ativado, né? Se você desativar, vou mostrar aqui, tá desativado. Desativei. Quando eu volto aqui na minha gaveta de aplicativos, eu vou até o final e ele não mexe mais. Eu tô passando aqui, olha. Ele não mexe mais, ele fica para ali na última. Você ativa, se você quiser, essa opção do Loop Page. E essa última opção é pra você esconder o título dos seus ícones. Se você gosta de um visual mais minimalista, você desativa essa função e os aplicativos não vão ter um título. Não vai ter o nome do aplicativo ali embaixo. No caso aqui, eu já botei. Todos os meus ícones, todos os meus aplicativos estão sem nome. Vocês podem ver aí. Se eu desativar essa função, todos os meus aplicativos aparecem o nome, como vocês estão vendo aí na tela. Se eu subir aqui, tá vendo? Todos os aplicativos estão com o nome normalmente. Próximo detalhe aqui do módulo do HomeUp é na parte de pastas. A primeira opção aqui é o Pop-Up Folder. Você pode personalizar essa função. Você vai personalizar a sua pasta quando você cria uma pasta na área de trabalho. Por exemplo, eu estou com a Pop-Up Folder desativado. Ele aparece essa pasta aqui. Tá? Uma pasta grande que pega a maioria da tela. Se eu ativar essa função do Pop-Up Folder, olha como ele fica bem bonito, cara. Eu achei muito legal essa opção. Olha só. Fica muito mais clean, fica muito mais minimalista, vamos dizer assim. Eu gostei bastante dessa opção aqui. Outra coisa que você pode fazer aqui na pasta, você clicando aqui em cima do Pop-Up Folder, você pode escolher a cor da fonte da sua pasta e o fundo da pasta também. Você pode escolher o grau de transparência, pode deixar ele bem mais clarinho ou mais forte, mais sólido. E também pode alterar os corners, que são os cantos da sua pasta. Você pode colocar ele mais quadradão ou então pode colocar um canto mais arredondado. E você pode também mudar as cores aqui, olha. Você pode deixar da cor que te agrada. Se você não se agradar dessas cinco cores que tem aqui, você clica nessa última bolinha e você tem a possibilidade de escolher todas essas cores aí dessa paleta. Beleza? Aqui, desativando o Pop-Up Folder, ele ativa essa opção aqui abaixo, que é sugestão do título da pasta. Ele vai sugerir, ele vai usar Machine Learning, vai usar o aprendizado de máquina ou inteligência artificial para identificar o nome daquela pasta. Feito isso, quando eu volto aqui, na área de trabalho, onde está o nome da pasta, conforme eu for colocando os aplicativos ali dentro, ele vai dar um nome para essa pasta, baseado nos aplicativos que estão lá dentro. Se for vários jogos, ele vai colocar o nome da pasta como jogos. Se você colocar aplicativos de produtividade, ele vai colocar aplicativo de produtividade, vai escrever produtividade. É assim que ele vai usar a inteligência artificial para nomear as suas pastas. Continuando aqui em Folder, você pode também alterar o Grid, a quantidade de linhas e colunas da sua pasta. A mesma coisa, você pode colocar até o 7 barra 7, se você colocar no ícone, para aparecer o ícone. E também no Folder Screen, na tela da pasta, quando você abrir a pasta, você pode colocar aqui também a grade que você quiser. Eu vou colocar aqui 3 por 3 e 5 por 5. Aí vocês vão ver como é que vai aparecer aqui, olha. Eu botei 5 na horizontal e 3 na vertical. No caso, como eu não tenho aplicativos suficientes aqui, ele vai ficar nessa opção. E nessa tela aqui principal, vocês podem ver nessa pasta que ele está 3 por 3 da forma que eu configurei. E para finalizar, tem a parte aqui do Backup and Restore, que você pode salvar ou restaurar uma home, uma página inicial que você já tenha feito. Se você gostou de uma, você pode fazer o Backup. E caso você queira trocar e voltar com a que você fez primeiro, você pode fazer o Restore nessa opção aqui de Backup and Restore. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo extra da semana com essa atualização do Good Lock. Se gostou, já sabe, deixa aquele likezão que fortalece pra caramba na divulgação. Compartilha esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E eu quero também deixar um bom dia, boa tarde ou boa noite para o Caio, lá do grupo S10 Brasil, no WhatsApp. Ele pediu para mandar esse salve para ele aí, mandar um abraço para a galera lá do grupo, que está sempre trocando ideia, dando sugestões de vídeos e tudo mais. mandar um abraço para a galera aí do grupo S10 Brasil, lá no WhatsApp. E eu vou ficando por aqui, galera. Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!